Olá, meus queridos amigos, prazer, estamos aqui de volta para considerarmos novamente a série Tem Fé Igual a de Elias, e nós queremos lembrar no vídeo anterior, e inclusive até convidar você que não assistiu os outros vídeos da série, vai estar na descrição desse vídeo aqui o link da playlist, onde você poderá acompanhar desde a introdução até os últimos vídeos que nós consideramos sobre o profeta Elias. Então nós, lembrando do vídeo anterior dessa série, nós vimos que o profeta Elias confrontou o rei Acabe, ele se reencontrou com o rei Acabe, e desafiou os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas que se curvavam diante do poste sagrado, pediu que eles todos fossem para o Monte Carmelo, onde ele iria então desafiá-los a fim de provar quem era o Deus verdadeiro, se era Baal ou se era Jeová. Quando ele estava diante dos israelitas, dos judeus, ele fez o seguinte convite a eles, né? Se Baal é o Deus verdadeiro, então ide serví-lo, mas se é Jeová que é o Deus verdadeiro, então ide serví-lo, não fique mancando em duas opiniões indecisos, sirva ao Deus verdadeiro. Se você acha que é Baal, então vai e sirva ele, se você acha que é Jeová, então vai e sirva ele, mas os dois ao mesmo tempo, em hipótese alguma, primeiro porque Jeová exige devoção exclusiva, e segundo que não é possível adorar dois deuses de forma igual. O próprio Jesus falou isso, né? Ou você vai amar um e odiar o outro, ou agradar um e desagradar o outro, ninguém pode servir como escravo há dois anos. Então o nosso foco agora vai ser Elias lá, frente aos adoradores de Baal. O que acontece então? Dos versículos 23 em diante, nós encontramos então a narrativa bíblica no primeiro livro dos reis, capítulo 18. É importante que você veja na sua bíblia, né? Leia o relato e tire sua própria prova lá. Então Elias disse assim, no 22 em diante, Elias disse então ao povo, eu sou o único profeta de Jeová que restou, mas assim, 450 profetas de Baal. Foi o último versículo que lemos no último vídeo, sobre essa série. Agora ele diz, ó, do 23 em diante, que eles tragam dois novilhos. Novilho aqui pode se referir a bois, né? Que eles tragam então dois novilhos, que escolham um novilho e o cortem em pedaços e o coloquem sobre a lenha. Mas eles não devem pôr fogo nele. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não pôrei fogo nele. Então invoquem o nome do seu Deus e eu invocarei o nome de Jeová. O Deus que responder enviando fogo mostrará que é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu, o que o senhor disse é bom. Estavam confiantes, né? O desafio de Elias era bastante ousado. Eles deveriam então fazer dois altares, né? Os profetas de Baal iam fazer um e Elias ia fazer outro. Eles iam cortar o novilho deles, os adoradores de Baal, iam colocar em cima da lenha, mas não deveriam até a fogo, mesmo Elias ia fazer. E aí haveria dois altares para cada um dos dois deuses, Baal e Jeová. Aquele que respondesse com fogo, consumindo a oferta, o sacrifício, mostraria ser o verdadeiro Deus. Mas Elias não se contentou só com isso, não. Do 25 em diante diz, Elias disse então aos profetas de Baal, escolham um novilho e preparem no primeiro, visto que vocês são a maioria. Deixou eles ter a preferência. Vai vocês primeiro, pode ficar tranquilos. Depois invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo no novilho. Assim, pegaram o novilho que tinha sido trazido e prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Mas não se ouvia nenhuma voz. Ninguém respondia. Eles continuaram a dançar, mancando em volta do altar que tinham feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Olha só o que Elias fez, hein? Profeta. Começou a zombar deles e a dizer, gritem o mais que puderem, afinal ele é um Deus. Talvez ele esteja entretido em seus pensamentos? Ou tenha ido fazer suas necessidades? Ou talvez esteja dormindo e alguém precise acordá-lo? Eles gritavam ao máximo da sua voz e faziam cortes em si mesmos, com punhais e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passou do meio-dia e eles continuaram em delírio, até a hora de se apresentar a oferta de cereais do anoitecer. Ou seja, já estava anoitecendo, já estava de tardinha. Mas não se ouvia nenhuma voz, ninguém respondia, ninguém prestava atenção. Percebeu aqui a fé do profeta Elias no desafio que ele fez? Alguma vez já havia acontecido algo similar, né? De modo com que Elias tenha visto, né? No caso de Jeová enviar fogo do céu e consumir uma oferta, assim, no meio de todo o mundo. Elias fez isso diante dos profetas de Baal, cujo Deus era temido e adorado em toda a sua região. A adoração de Baal era tão forte que envolvia, antes dele chegar em Canaã, na Terra Prometida, já nominava o país. E como já citamos, né? Baal era considerado o Deus da fertilidade, Deus da colheita. Era aquele para quem eles agradeciam a sua fartura, né? A sua abundância de alimentos que eles extraíam da terra. As chuvas que vinham e fertilizavam a terra, ajudavam na fertilização, é claro. Mas Elias confiava em Jeová. E ele pediu, então, que os profetas tomassem a iniciativa e fizessem isso. E eles fizeram, né? Seus costumes portar, ficar dançando, pulando, mancando, mas nada acontecia. Você teria uma fé, assim, como a de Elias? E veja que Elias estava também diante, além dos adoradores de Baal, diante dos que deveriam adorar Jeová, os judeus, que estavam sendo desencaminhados para adoração falsa, que o rei Acabe tinha introduzido no país por meio de Jezabel, a rainha Sidon. Então, Elias estava ali no meio de um fogo cruzado. Os que deveriam adorar Jeová estavam mancando em duas opiniões e os que adoravam a Baal. Elias se sentia praticamente sozinho. Mas o fato dele dizer, eu sou o único que restou, profeta, e vamos ver depois, né? Na continuação do relato, se ele realmente era o único adorador de Jeová naquele lugar, mesmo, né? Mas mesmo ele achando que ele era o único, ele não se intimidou, não se sentiu induzido a desistir. Isso nos ensina uma lição muito forte, mesmo que você se sinta sozinho, talvez na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no trabalho, onde quer que seja, como sendo o único que busca fazer aquilo que você sabe e que é certo, segundo a Bíblia ensina, isso não é motivo para você desistir. Elias não desistiu e enfrentou a situação, confiando no Deus Todo-Poderoso. Se a nossa fé for forte, igual a de Elias, nós vamos também enfrentar qualquer desafio que seja, não importa as consequências que venham. Essa é uma lição interessante do livro de Elias, não concorda? Mas o que aconteceu, então? Se o Baal não respondeu ao chamado dos adoradores de Baal, o que aconteceu quando Elias fez o clabor dele? E que lições mais nós podemos aprender do profeta Elias? Nós vamos analisar isso na sequência, no próximo vídeo dessa série. Não deixe de assistir os outros para você poder pegar a linha de raciocínio, tirando proveito, assim, das santas escrituras sagradas, onde tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que nós pudéssemos ter esperança nas promessas de Deus para o futuro. Foi um prazer considerar com você. Até os nossos próximos vídeos, então. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti